Valeu galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, claro, nós estaremos mostrando um vídeo para você melhorar a passada e o ataque dos seus alunos no voleibol. Claro que é isso! Este é o canal do professor Giovanni Soldera. Novos vídeos toda semana. Aproveite e se inscreva em nosso canal. É isso aí, galerinha! Neste vídeo hoje, nós estaremos mostrando que você vai poder trabalhar com o seu aluno. E é claro, ele vai melhorar significativamente a sua passada para o ataque no voleibol. Este tipo de exercício eu trabalhei com a minha equipe aqui da Atlética de Medicina, do Mato Grosso do Sul. Foi feito ali um trabalho que você pode tanto corrigir a passada, como também toda a movimentação de braço. E você vai corrigindo. E o importante é você gravar essa situação para você analisar depois cada atleta em específico e ver qual o posicionamento que ele não está fazendo corretamente. Sendo o posicionamento de braço, a passada do ataque, enfim. E então é muito importante você filmar as suas aulas. Este é um exercício para corrigir a passada final do ataque e a situação de lançar os dois braços para trás. Quem é direito vai colocar a perna direita com o calcanhar no chão e a ponta do pé mais para cima. E aí vocês podem perceber que quem começou com a direita termina a passada com a esquerda à frente. Isso facilita para quem é destro atacar. Quem for esquerdo sempre peça para colocar a perna esquerda primeiro, porque este é um movimento final. Nós estamos corrigindo aqui o movimento final da passada de ataque. No vídeo mais para frente, eu vou te mostrar como a gente inicia a passada para quem é destro ou direito. E para quem é canhoto. Agora a gente vai observar aí para fazer um movimento final praticamente de queda, né? Como se fosse após o salto do ataque, para que os alunos ganhem um pouco mais de força e também consigam amortecer mais a queda para não ter tanto impacto assim nas articulações. E agora mais para frente, nós vamos fazer um exercício com bola. E aí eu vou ensinando para vocês a parte de correção de passada. É claro que alguns alunos ali são iniciantes, vai ter alguns erros. Mas aí eu vou falando para vocês e narrando e com o passar do tempo vocês vão observando a melhor maneira de introduzir isso com os alunos de vocês. Olha, neste exato momento nós estamos vendo essa menina de branco e ela faz a passada corretamente. Ela coloca esquerda, direita, sobe com as duas pernas ao mesmo tempo e faz a alavanca dos braços para trás. Este tipo de exercício aqui, ele é ideal, presta atenção, ele é ideal para quem está começando e está aprendendo o ataque e também para corrigir toda a passada e toda a movimentação de braços. Agora, é importante que você faça com que o seu aluno aprenda e tenha uma informação de cada vez. Eu vou falar com vocês agora, daqui a pouco vai começar o vídeo rodar em câmera lenta e aí vai ser mais fácil a gente perceber o que eu estava falando para vocês. Então, veja bem, veja bem, vai rodar em câmera lenta, a gente percebe que essa menina de cinza ainda é uma iniciante e ela é essa de azul também. Então, agora a gente vai ver quem? O menino de branco agora fazendo a passada, esquerda, direita, juntou as duas pernas, subiu. Agora lá no meio, ela vai fazer a passada novamente, esquerda, direita, dois braços para trás e atacou com o braço esticado. Então, você vai passando uma informação de cada vez para o seu aluno para que ele vai se corrigindo. Se você passar todas as informações de uma vez, ele vai se atrapalhar, porque é muita coisa. E o movimento de ataque é o movimento mais complexo do voleibol. É muito complexo. Então, você passa uma informação de cada vez e aí você elimina essa complexibilidade que existe. Primeiro passa as informações da passada, esquerda, direita, subiu as duas pernas ao mesmo tempo e atacou. Quem é esquerdo, começa com a passada da perna direita, tá? E a partir daí, você vai tendo todas as informações para o seu aluno. Ó, vamos observar o menino de branco aqui. Ó lá, fez a passada, vamos lá. Esquerda, direita, dois braços para trás, atacou com o braço esticado. Perfeito, galera? Então, vamos começar a corrigir nossos alunos. Esse é um exercício muito fácil, muito prático, para que você coloque isso. Parabéns. Muito obrigado pela sua participação. Não esquecendo aqui de deixar o seu like nesse vídeo e também você se inscrever em nosso canal. Eu quero agradecer de coração a toda a audiência que vocês têm proporcionado para este canal crescer cada dia mais. Um forte abraço a todo mundo. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Este é o canal do professor Giovanni Soldera. Novos vídeos toda semana. Aproveite e se inscreva em nosso canal.